Fala galera, beleza? Tomei pra mais um vídeo do canal, e nesse vídeo de hoje não é um vídeo tutorial, mas sim um vídeo demonstrativo pra galera Que é o Moto G5S Pro rodando o GTA V para Android, beleza galera? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui rapidamente, sem muito papo, sem muito delonga, né? Eu vou estar abrindo aqui pra vocês E galera, desculpe o erro, caso vocês queiram que eu ensine a instalar o GTA V no seu aparelho, é só estar deixando aí nos comentários pra gente, beleza? Então vamos estar abrindo aqui Mostrando pra vocês aí que o game está rodando e muito bem Lembrando que não é o game completo, mas sim o modo história do jogo, né? Feito aí pelo R-User Esse vídeo vai estar deixando o link do canal dele pra vocês verem na descrição É... esse GTA V que ele foi feito pelo R-User, galera Vou estar deixando o link dele aí pra vocês na descrição do vídeo, beleza? Beleza? Então vamos aqui aumentar o som Um pouco, né? Pra ficar... Pra vocês conseguirem ouvir de boa Ele conseguiu fazer de acordo, assim, muito próximo, muito igual, assim, do computador E dos games, né? Do console Aquelas telinhas que aparecem pra gente, que aparecem aqui E aí Esse cara, ele merece muito parabéns, galera Ele conseguiu criar o jogo Praticamente, assim, num ambiente portátil E ficou muito top, né? Até cutscene Entre outras coisas, assim, aquela entrada do game ele conseguiu colocar Pra quem lembra da primeira missão Deixa eu aumentar o brilho aqui Aí, agora ficou melhor Cara, ficou muito top, galera Olha que tá muito bacana Assim, a jogabilidade, o gráfico Olha como que ele caprichou no jogo Ficou muito top, hein, mano Aquela primeira missão, né? Que a gente tem que andar ali e ameaçar Os caras, né? Na verdade, pra eles entrarem ali naquela salinha A gente tem que mirar aqui a... Levanta A gente tem que levantar a mira pro carinha Pra ele entrar no amassado Vai, vai Não tem tigraça Bom É... Detonar a bomba Detonou a bomba, galera Tá muito top mesmo, hein É... Bom, agora a gente vai lá, né? Pera aí Pra cá Fiquei meio perdido aqui É pra cá mesmo Assim, a questão do descontrole Ele tá um pouquinho difícil ali de controlar Mas... É... A jogabilidade tá tudo muito top Muito incrível mesmo A gente tem que recolher o dinheiro agora, né? Vamos entrar aqui Opa, vamos catar o dinheiro aqui Tem um pouco de dificuldade de controlar o personagem, né? Um canto Caramba, eu tô mal pra jogar isso aqui, né? No portátil aqui tá bem complicado, hein? Conseguiu pegar aqui a grama Agora vamos lá Tem aqueles pequenos bugs, né? Mas vai ser corrigido Olha o Nico É o Nico Não, o Nico não É o Michael, na verdade, né? Confundi a cara do Michael Galera, ele colocou aquela opção Que a gente pode trocar de personagem Que é muito bacana Vamos trocar aqui pro... Se não me engano, é o Michael Não, o Michael não É o Michael não Não O Frank, nossa Eu tô errando muito no nome desse personagem Dei um tiro na cabeça dele Vamos lá Voltou aqui pro Michael Bora, Michael A gente consegue correr também Esplodiu ali, né? Agora vamos lá Opa É bem difícil controlar aqui Mas vamos Estou realmente Acabando Osa Oso Resist!? Corrigido Resist Acabando É Desil Agora vamos Do É 이상 Un Eu não tenho tempo para isso. É galera, acabei morrendo aqui, fui tentar bater de frente ali com os caras, mas não deu muito certo, beleza? Então galera, a gente vai estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena gameplay e demonstração do game no Moto G5S Plus, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.